Artista com essa emoção tangível Pinta o panorama com sua lágrima e sonrisa Mensajero arranha amnésia Perde a memória de tempo puro Caminha de enlouquecer, criar Me ser sacia e sana e criador Mensajero De um aula de sonho Passado honrar ta carga ou lo de futuro Caminha de expressão ta elogiar Tinha um futuro magnífico Caminha de expressão ta elogiar Tinha um futuro magnífico E saque tem manifesto de mensajero Artista com essa emoção tangível Pinta o panorama com sua lágrima e sonrisa Mensajero arranha amnésia Perde a memória de tempo puro Caminha de enlouquecer, criar Me ser sana e sacia e criador Caminha de sua arte e talaba Su mês tem um banho de honestidade Baixa e água ta baixa Mensajero ribeiruta Por banho de ta seu ídolo Por banho de gara e seguinte éxito Mensajero ta bruba tem hora Embajador de arte sincero Embajador de pueblo Tem hora e tambajador E sua imagem Marca e cifra Guarda mensajero Boque toca Passo bohacer tocar Crea obra Passobrete força A obra de um boh Não só o que eu vou te batalhar com ele Se não tem intenção com o qual eu vou te expressar Segui a ruta Abri o ovo Ora na me ser mira Bisa Ora algo me ser guardo e bizar Pero qual é o lema É o manifesto De boa existência Caminha de expressão ta elogiar De um futuro magnífico De um aula de sonho Passado un rata Carga o lua de futuro